Oi gente, se você não é inscrito aqui no canal, já não perde tempo e se inscreve porque estamos chegando a 100 mil inscritos e esse mês está rolando um especial de vídeo todo dia até o Natal. Se até o Natal bombar, eu vou fazer até o último dia do ano, então não perde tempo e se inscreve aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar tudo para vocês, vou fazer uma resenha sobre a mágica do poderoso Cremão da Lola. Essa é uma das únicas máscaras da Lola que eu não tinha usado até agora, só que eu ganhei lá da Casa Nostra o kit de Natal da Lola que é essa caixa que vem, a miniaturinha da Morte Súbita, da Argan e da Poderoso Cremão. Cada uma delas tem 100 gramas e vem ainda o cofre para tu juntar as suas moedinhas, né? E é um kit bem legal para te dar de presente porque vem essas 3 máscaras de 100 gramas, então é uma chance de você experimentar e não custa caro. Então não corre o risco de tu comprar uma máscara grande, pagar, sei lá, 50 reais e não gostar da máscara. Então você compra, ainda fica com um cofrinho e tem 3 máscaras para testar. A Morte Súbita eu já amo, já uso há anos. Essa daqui eu nunca usei e a de Argan também não. Então se você quiser a resenha da de Argan também, clica no gostei para eu saber e comenta aqui no vídeo que aí eu faço ainda nesse especial a resenha da máscara de Argan da Lola. Mas bom, chega de perder o foco porque hoje a resenha é da Poderoso Cremão que eu não sabia que era exatamente para o meu tipo de cabelo. Então vocês já imaginem, né? Brasil, virou meu xodó. Mas calma que eu vou te contar tudo sobre ela. A máscara Poderoso Cremão é um tratamento de nutrição e reparação profunda. Reconstrói, nutre e protege os cabelos severamente danificados, minimizando a quebra e as pontas duplas. Ela proporciona condicionamento e brilho superior já na primeira aplicação. Restaura força, corpo, maleabilidade dos fios sensíveis, fracos e quebradiços. O uso é super recomendado para o couro cabeludo desequilibrado, seco, oleoso, com coceira ou irritação proveniente da química agressiva e também para prevenir os danos futuros. Ela funciona como condicionador ou como máscara. No meu caso, eu lavei o cabelo com shampoo, apliquei a Poderoso Cremão engolvando bastante da raiz até as pontas e deixei agir por 10 minutos. Depois disso, eu só enxerguei e finalizei com o secador. Se você está com o cabelo extremamente danificado, a Poderoso Cremão pode ser usada como condicionador de uso diário. O resultado realmente é visível na primeira aplicação. O cabelo fica muito macio, muito brilhoso e o couro cabeludo soltinho e seco, se você. Gente, é sério, vocês sempre falavam, ah, Testa Poderoso Cremão, Testa Poderoso Cremão, mas sempre vinha um lançamento atrás do outro e eu não testava. Eu não tinha muita expectativa, apesar de amar a Lula. E assim, eu fiquei chocada. É uma máscara muito, muito, muito boa e que ela rende pra caramba. Eu já usei no meu cabelo duas ou três vezes e o potinho ainda está cheio. Então não se deixe enganar com esse potinho pequeno, porque você sabendo aplicar o produto, ele rende muito. Já usei acho que umas três vezes e o potinho tá aqui, ó, nem na metade ainda. E com certeza é uma máscara que eu vou comprar a grande, porque valeu muito a pena. O resultado foi muito bom e eu vou comprar o champuzão também. Se você já usou o champuzão, me conta aqui embaixo qual foi a sua experiência. Ou se você já usou o Cremão, me conta aqui também o que eu quero saber. Lá vem o caminho do ovo. 30 ovos por apenas 10 reais. Não vai começar, não tem um certo. Me conta se você já usou, se você não usou. Usa o espaço nos comentários porque eu respondo todos eles, até mesmo nesse tempo de vídeo todo dia. E se você é lolete que nem eu, você não vai fechar esse vídeo sem clicar e se inscrever, que eu sei. Porque lolete que é lolete. Dá like e se inscreve no canal que fala de Lula, porque eu sou lolete. Ó, anos. Então me ajuda, mano, aqui. Se inscreve e curte. Um beijo e até amanhã tem vídeo novo. Tchau.